Meu Deus, eu tô chocada. Ai, meu Deus! Meu Deus! Peraí, peraí! Não sai, não sai, não sai! Tô brincando. Eu não fui te preocupar de novo, cara! Dá um abração, dá um abração. Tu tem que abraçar a câmera. Dá aquele abraço aqui, assim. Tá abraçando, tá abraçando? É porque eu não tô vendo mais. Abraçou? Olha, tu não me deu um abraço. Cara, eu sou muito boa! Caramba, amor! Tudo bom, tudo bom? Como você tá? Vamos conversar, vamos, vamos... Bateu um papo. Sorri e respira também. Sorri e respira. O quê? O quê? Uma coisa de tu. Não, ali fica Maria, não tem nada não. Tá fechada, eu deixo a presa lá. Nunca vai sair. Não, sou eu, sou eu, sou uma pessoa, sou lindo. Aí, ó. Isso aí. Tinha uma pessoa com máscara com coisa... É... Aí, ó! Tu tá vendo? Tu tá maluca. Tu tá maluca. Tu tá... Tu tá maluca. Tu tá começando a ver essas coisas aí. Tá começando a ficar doidinha da cabeça. Olá. Oi. Essa maquiagem tá bonita. Ai, obrigada. Eu já fiz curso de maquiagem também. Eu fazia muito bonita. Sim, sim. Eu era roqueiro. Eu fazia aquelas maquiagens tipo rosa, assim, na ponta. Pra poder chamar atenção. Pra ficar bonito. Imagina, imagina. Eu com maquiagenzinha, sabe? Tu... Não ia ficar bonito? Nossa. Um chuchuzinho. Um chuchuzinho. Só via... Só via esse corpinho. Com os olhos brilhantes. Meu Deus do céu. O que que foi? Moça, apareceu alguma coisa atrás. O que? Como assim? Louca, tá louca? Tem um remédio muito bom pra você poder tomar. Tu pode tomar. O que foi, garota? Tu tá começando a me assustar. Tu tá começando a me assustar. E isso daí não é brincadeira. Tu tá rindo na minha cara. Tem um bicho. Coisa branca. Agora tu tá me chamando de feio, né? Agora tu tá me chamando de feio. De bicho. Não. Não. Atrás de teu conteúdo. Não. Ela tá maluquinha. Ela tá maluquinha. Só pode. Oi. Tudo bom? E aí? Cabelo de vocês é demais. Cabelo de vocês é... Perfeito. Beleza, porra. Você viu que ele tinha aparecido? Como assim? Me chama de treco. Eu não sou um treco. Nada, nada, nada. Nada não aconteceu. Olha. Eu não sou um treco. Onde é isso? Não. Eu sei que eu sou bonito. Eu sou a pessoa mais bonita que você pode imaginar nesse site. Mas eu não sou um treco. O que? Vai graça. Tá falando do meu corpo? Meu Deus. Eu fiz essa pose aqui assim. Ai. Ai, para. Não, tá bom. Não quer que eu faça pose, eu não faço. Eu posso deixar a câmera lá assim. E faça do jeito que vocês quiserem. Como que vocês preferem? Se eu ficar assim ou assim? Não, da visão de baixo. É. Debaixo assim, então? Então tá bom. Vou conversar com vocês assim. Como vocês estão? Ai. Ai, oranginha. Meu Deus. O que, gente? Não tô entendendo. Ai. Apareceu um negócio. Ai. Que que foi? Que que foi? Apareceu um negócio. Cai de você. Ai, faz essas coisas porque eu tenho medo. Eu já tô morando nessa casa aqui sozinho. Eu prendi a minha mulher lá porque eu já não tava aguentando mais. Eu já tô morrendo. Por favor, não pare de me dar mais. Pera com isso, por favor. Eu sou cardíaco, tu tem que saber disso. Eu não posso ficar tomando esse susto assim, à toa, do nada. Olha pra trás. Tu vai ver. Não tô vendo nada. Não tá agora, mas espera. Fica olhando. Ai. Você tá me chamando de feio assim, na cara de pau mesmo, achando que eu sou feio e agora tu tá querendo falar que eu sou feio. Não tem essa. Tu fica falando. Ah, eu tenho bicho na câmera. Não tem bicho. Só eu. Lindo demais. Tu tá louca. Tu tá louca. Tu tá louca. É parede, porta, parede. E eu? Bonito. Demais. Eu sei. Mas não tem nada ali. Se tu for ver, não tem nada pra tu ver. Atrás de tu. Por quê? Eu trancaria as portas. Tá bom. Vou tentar as portas. Eu tenho arma. Eu tenho. Eu tenho uma arma. Calma aí. Vou lá pegar minha arma agora. E vou me defender. Porque eu tô sozinho em casa. Não vou aguentar dormir também. Não tá, não. Sozinho só não tá, mas tá. Mas sim. Eu não tô sozinho. Vai pegar a arma. Vai pegar a arma. Eu vou pegar a arma. Vai pegar a arma. Isso. Vai. Você viu? Tá, tá, tá. Batata. Batata é você. Batata. 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 Mati. Que saudade de tudo, Mati. Essa daí é grande. Essa daí é... Larga essa daí. Linda demais. E o mamão, e o mamão? Cadê o mamão? Mostra o mamão. Mamã, mamã. Eu também tenho mamão. Só que esse mamão aqui faz uma mágica. Quer ver? Deixa eu ver. Presta atenção. Você tem que prestar atenção, beleza? Beleza, beleza, beleza. Ó. Três. Dois. Um. É a fim de que eu levei susto? Ah! 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 Você tem que tomar cuidado. Você não pode ficar vendo essas coisas e ficar achando que tá vendo coisa certa. Não tem como você ficar vendo essas coisas. Essas coisas não existem. Essas coisas nunca existem. Nunca vai existir. Tá maluca. Eu tô maluca. Um moço. Tá olhando pra trás. Como eu tô levantando você? Fica olhando pra minha cara de novo. Olha pra trás. Calma. Então eu vou deixar a câmera aqui. Calma. Eu vou deixar a câmera aqui e vou ficar olhando pra trás. Se eu ver alguma coisa, eu vou confiar em você, beleza? Beleza. Então, ok. Eu e você olhando pra trás. Tá. Tá olhando assim, é pra mim? Ah, tá. É agora. Tá vendo? Não vi nada. Oi? Ai, ele é do Tik Tok, desgraça! Desgraça! Tudo bom, rapaz? Caralho, quanta gente! Mirella, vem cá! Mirella, vem cá, Mirella! Cadê a Mirella? Mirella, tudo bom? Gente! Oi! Tudo bom, Mirella? Mirella, tô com saudade de tu, Mirella. Você nunca mais foi lá no boteco lá do Joga. Nunca mais! Nunca mais! Você acredita? Nunca mais! Nunca mais! Entendeu? Uma palavra que eu falei, né? Certeza! Aí, Cadu! Fala, Cadu! Beleza, moleque? Beleza! Vai! Bora na Iodo! A maçã! Vai, Cadu! Vai, Cadu! Isso! Alongamento, Cadu! Alonga! Pracinho! 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 Certeza! Para frente! Aqui! Assim! Isso! Agora, pra direita! Pra direita, Cadu! Eu sei fazer um cachorro aparecer, sabia? Faz um cachorro aparecer, então! Ó, espera aí! Viu? 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 Cachorro! Quer ver? Eu também sei fazer aparecer um cachorro! Posso mostrar minha mágica? Pode! Presta atenção, beleza? Tô ali uma! Calma aí, calma! Eu tenho que pegar... Ah! 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 Dou-lhe duas! Dou-lhe três! Macaco! Tá, era... Cadê? Esse era o momento que tinha que acontecer alguma coisa aqui, eu acho! Só que... Eu acho que ele tá com preguiça! Você quebrou! Tu sabe disso, né? Tu... Tu falhou! Tu sabe que tu falhou, né? Tu sabe que tu falhou! Sua missão era essa! Eu trajo um bugu! Eu trajo um bugu! Eu não consegui pegar ele! Eu trajo um bugu! Você quebrou! O cachorro tá travado! O cachorro bugou! Eu não consegui! Eu tentei! Ai! Eu adoro isso aí! Ah, que isso aqui? Tá bom! É uma fantástica! Só que tinha um deve, que ele fez errado! Agora olha a mágica aqui! Tô vando! Três! Alacazão, alacazum! Birimbão, birimbei! Agora tu faz! Ah! Tietchan, eu cansei! Mano, você é foda! Faz mais uma pose aí, caralho! Faz uma pose aí! Tira o dedo! Ele tá andando, mano! Eu vou ter que tomar um banho aqui! Eu tô realmente cansado! Meu Deus do céu! Eu não tô aguentando mais! Ô, mostra você tomando banho aí! Eu vou tomar um banho! Eu vou tomar um banho aqui! Ah, não! Ali, Carol! Ai! Ai, que tome! Ô, tu vai morrer, mano! Tem um satanás atrás de tu! Tô pegando, mãe! Tô pegando, mãe! Tô pegando, mãe! Tô pegando! Tô pegando! Tô pegando! Gente, eu sou bonito, mas não percebo! Eu ficava me chamando de satanás, gente! Isso daí é ofensa! Tô pegando! Tô pegando! Tô pegando! Gente, deixa eu tomar banho em paz, por favor, gente! Tô pegando! Tô pegando! Tô pegando! Tô pegando! Tô pegando! Tô pegando! Mentira! Mentira! Verdade demais! Muita mentira! Mentira que a verdade foi criada pela mentira! Conheço, meu! Também te conheço! Já estudou comigo, não lembra? É do Tik Tok, né? Tá maluco? Eu estudei contigo, porra? Tá maluco? Tu acha que eu vou fazer essas porra aí? Estudei contigo! Tá dando essa daí agora! Estudou comigo lá na quarta série? Lembra, não? Ficava tacando pedra na cabeça da professora aqui? Ô, mostra a casa, hein! Mostra essa casa! A minha casa tá decorada em Halloween, ó! Esse aqui é meu banheirinho! Meu banheirinho petitoso! Seu banheiro! Esse aqui... Aí eu vou... Mostra a Jacuzzi! Ó, esse aqui é meu quarto! Meu quarto muito bonito! Tá petitoso! Bonito demais! Ó, o monstro lá atrás a gente pegando! Que monstro! Lá atrás... Tá porra disso, viu? Continuando! Esse aqui é o quarto gamer que eu jogo Free Fire! Esse quarto gamer! Ali atrás a gente tá vendo! O que? Ó lá o demônio ali atrás... Eita porra! Tá me chamando de demônio? Já tá cheio com essas brincadeiras aí, ó! Ficava batendo nos outros e ficava falando que era eu! Agora tá me chamando de demônio! Demônio é nada! Não, 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 não! Tá muito! Lá atrás de tu! Lá atrás de tu! Lá atrás de tu! Lá atrás de tu! Olha pra trás aí! O que? Tem nada! Eu não estou vendo nada! Ó, isso aqui é pra espantar uma olhada! Tu bota um abacate assim em cima da lareira! Ó! Pessoa fica com muito medo! Fala pra ele então! E nunca vem uma assombração! O que? Parece o demônio atrás dele lá e ele não vê! Não vi nada! Mas continuando! Rebola vem! Rebola! Vou te machucar daquele jeito que tu gosta! Não para! Não! Você foi a pessoa mais talentosa que eu vi nesse lugar! Vai! Vai! Lança! Lança brava! Lança brava! Rebola! Vou te machucar daquele jeito que eu encontro! Tinha só! Você sabe! Rebola! Fazer qualquer um se apaixonar! Tinha só! E aí? São! Meu nome é Joca! Meu nome é Joca! Joca! Meu nome é Joca! E não deixa o pézinho aí! Ó! Isso aqui eu comprei na feira! Foi quanto? Quatro conto! Imagina! Imagina você! Você tá andando na rua! Olha na praça! Tem um cara! Desse jeito! Com o chapéuzinho assim! Sentado jogando truco! Eu me apaixono na hora! Não tem como! Não tem como! Eu tacarei a pedra na hora! Ó! Eu vou jogar a bola aqui! Eu tô sozinho! Pode ver que eu tô sozinho! Eu vou jogar pra lá! E a bola vai vir! Voltar! Quer ver? Quero ver! Manda só ver aí! Sai pra nós! Sai pra nós! Tamo junto! Gosto muito de ir pra nós! Ó! Vou jogar a bola ali! Presta atenção! Presta atenção! Se não ficar olhando tu não vai conseguir ver! Ó! Vai lá a bola! Tá bom! Ó! A bola vai voltar! A bola vai voltar! Fica olhando! Fica olhando! Ó! 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 Ô Joca! Voando! Gostou? Gostou? Vou jogar de novo! Vou jogar de novo! Ó! Presta atenção! Ó! Quem é Ronaldinho perto do Zezão? Ó! Vingacho Leviosa! Qual é o Zezão? Oxi! Oxi! Valeu, maluco! Tamo junto! Eu fiz esse enfeite aqui todo! Fiz isso aqui tudo! Chamei meus amigos! Fiz isso aqui tudo! Enfeitei uma casa inteira! Chamei todos meus amigos! Mas eu lembrei que eu não tenho amigos! Você tá comendo bastante, né? Aham! Sua barriguinha! Aqui! Seduzente! 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 Aqui é um copinho violado! Esse aqui é talento! Eu faço muito crossfit! Eu tava fazendo agora um pouco lá! Lá em cima! Tem aquele negocinho de pular! Sabe? Faz assim! Aí fica com um pulbozinho durinho! Assim! Olha! E tá melhor! Ó! E a perna definida! Não é? Olha aqui! Dá pra ver o chisquinho! Canela, joelho, canela! Sonho de todas as mulheres ter o corpinho igual ao meu! Porém não dá! Porém não dá! Porque é meu! Não são delas! Ai! E você não pensa em dividir não o seu corpinho? Não! O corpinho é todo meu! Ninguém pode ter! Ninguém mesmo! Dava na beleza! Tem como fazer uns negocinho aqui! Ai! Ai! Tira! Eu tô meio um susto com essa boca! Esse aqui é o Cleitinho! Olha aí, Cleitinho! Cleitinho! Aparece a cabecinha aqui! Não vai me assustar não! Cleitinho! Bota a cabecinha aqui, Cleitinho! Bota a cabecinha aqui! Aqui! Isso! Ai! Que fofinho! Cleitinho! Ele é legal! Ele mora aqui em casa! Tranquilo! Tranquilão! Tranquilão! Suave! Suavidade! Mostra tua casa aí! Olha aqui! Fiz a decoração de Halloween! Me empenhei todinho pra poder fazer a minha decoração de Halloween! Tu não tem noção! Fiquei o dia inteiro! Olha só! Já são meia noite! Fiquei o dia inteiro decorando minha casa! Não chegou uma pessoa! Deixa eu ver se eu fico de Halloween igual você! Fica de Halloween então! Quero ver! Deixa eu ver o que que é isso! Ô louco! Tá igual o meu abacaxi! Caralho! Irmão gêmeo! Igualzinho! Tico ou teco! Tico ou teco! E assim? E assim tá maneiro? Assim ficou lindo! Assim ficou lindo! Você anda na rua com esse cabelinho aí! As novinha pira! Não tem como! Será que dá pra me arrumar uma namorada assim? Óbvio que dá! Óbvio que dá! Com esse cabelinho aí ó! Passa um gelzinho! Usa um perfumezinho de sabão de coco! Mulher só gosta de perfume de sabão de coco! Ok! Sabão bem forte mesmo! Meu Deus do céu! Não tem como! Aí ó! Eita porra! Peraí! Esse aí combinou com você! Esse aí combinou contigo! Peraí que deu errado aqui! Esse aí ficou muito bom! Peraí que deu errado aqui! Peraí que deu errado! Esse aí deu errado de novo! Gostei do batom! Combinou com a blusa! Puta que pariu! Só tá piorando! Gostou! Calma aí! Calma aí com o negócio! Até meu fantasma gostou de você aqui! Mas deixa eu te falar! Essa casa tua aí é no Rio de Janeiro? Essa casa aqui é na rua dos Pinto Mole! Já foi lá? Já porra! Vira na esquerda da puta que pariu! Melhor cidade pra você visitar! Fala assim! Ah! Quero passar as férias! Vá pra puta que pariu que você vai ser feliz!